Qual é o seu limite interno de velocidade? Sou Vitor Barreto, editor da Luz da Letra, e hoje eu vou ler um trechinho do livro Coração Aberto, Mente Aberta, do Tzok Ninh Rinpoche. Esse é um trechinho do capítulo 9, O Limite Interno de Velocidade. E aí, em um trecho, ele diz assim, dia a dia, a cada momento, recebemos muita informação. São muitas as exigências colocadas sob nossa atenção. Nossa vida, de certa forma, virou uma espécie de programa de notícias moderno que tem telas divididas mostrando o apresentador numa janela, alguém sendo entrevistado noutra, informações sobre o mercado financeiro em outra, talvez mais uma notícia passando em outra, e embaixo uma tarja com a notícia mais recente. Enquanto tentamos absorver todas essas informações, nossa mente, nosso corpo sutil e nosso corpo físico ficam um tanto desequilibrados. Sentimos que se não estamos olhando todas essas coisas ao mesmo tempo, estamos perdendo algo. Por isso, nos pressionamos. Operamos em modo multitarefa. Corremos, corremos, corremos para terminar o que quer, em que estejamos envolvidos no momento, para podermos pegar o próximo projeto do dia, e o próximo e o próximo. E toda essa correria exaure uma dose de nossa energia mental, emocional e física, o que tende a nos deixar menos produtivos, mais voláteis em termos emocionais, e mais atrapalhados em nosso pensamento. E aí aqui, o Tsocklin Rinpoche traz alguns exemplos pessoais, e depois ele continua. Ao buscar nosso limite interno de velocidade, em vez de nos concentrarmos no grau de esforço que costumamos despender para realizar determinadas tarefas ou no número de tarefas que realizamos, uma abordagem mais produtiva seria considerar a forma como desempenhamos tais tarefas. Consideramos as oportunidades, os desafios diante de nós com gentileza e cordialidade, ou apenas seguimos em frente, de maneira brusca e impessoal? Quando entramos no carro e encaramos outro motorista no cruzamento, deixamos que passe primeiro com um leve aceno de mão, ou sondamos se ele vai nos deixar passar primeiro levantando o polegar? Essas pequenas gentilezas podem influenciar o modo como lidamos conosco e com os outros, aprendendo a balancear o foco em nossa vida ocupada e multitarefa, desenvolvida ao longo de anos, para acomodar, ainda que em pequenas coisas, as necessidades dos outros, que também estão tentando realizar muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho esse trecho do livro do Tzokny Rinpoche, ele muito bom, porque ele mostra como que, muitas vezes, por melhor que sejam as intenções, a gente tem uma velocidade interna que às vezes está tão alta, que a gente não consegue fazer coisas que a gente muitas vezes gostaria de fazer. Ser gentil, prestar atenção, mas a gente está muito acelerado. E esse livro, o Tzokny Rinpoche traz muito dessa ideia do corpo sutil, da mente do corpo físico, do corpo sutil, e ele também fala de medo, ele fala bastante de medo, uma questão que ele enfrentou pessoalmente. E eu já falei um pouquinho desse livro em um outro vídeo, espero que vocês gostem, e qualquer outra sugestão de trecho de livro, comentário, você pode fazer um comentário aqui, curtir, compartilhar o vídeo também. E você encontra esse livro no site da Lúcia da Letra, em e-book, na Amazon, e também nas melhores livrarias. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma